O Gelson é uma pessoa muito querida, muito profissional, trabalhou na Record, trabalhei com ele como repórter. Era um cinegrafista guerreiro, gostava de mostrar o que acontecia no front. O que acontece no Rio de Janeiro é uma situação de guerra. E o que acontece é que muitas vezes nós, jornalistas, trabalhamos com equipamento permitido por lei, mas não com equipamento que, por exemplo, correspondente da CNN, usam numa guerra no Iraque. Os bandidos usam fuzil. A bala atravessou o colete do repórter cinematográfico, entrou pela frente, saiu por trás, ou seja, não protege, Thalita. O que você deve pensar agora, de repente, numa lei, até numa obrigatoriedade, para ou não se cobre, ou não se entra nessas áreas de risco, ou um novo colete que tem cerâmica, que protege contra fuzil, mas que exige um preparo. Esse colete pesa 12 quilos e é difícil para coberturas policiais. É uma grande perda para o jornalismo e para quem convivia com ele de um amigo. Alegre, sincero, simpático, justo e um excelente profissional. Tanto excelente profissional que ele tinha mais de 20 anos de carreira em coberturas policiais, ganhou vários prêmios jornalísticos devido ao seu trabalho. A imagem é muito forte, a gente vê agora. No momento que ele caiu, dois policiais faziam a escolta dele. Demorou 10 minutos para que chegasse esse reforço policial diante da situação tão perigosa que era nessa comunidade de Antares, que é, aliás, né? Vamos voltar a falar com a repórter Vivian Carvalho. Vivian, como foi a madrugada de hoje na comunidade de Antares? Já está mais calma? Sim, foi bem tranquila. Mas homens do BOP, do Batalhão de Choque, permanecem ainda na comunidade. Não foram registrados novos confrontos. Agora, ontem, durante essa operação, que infelizmente culminou na morte do repórter cinematográfico da TV Bandeirantes, quatro bandidos foram mortos, nove pessoas também acabaram sendo presas, entre elas, um homem que é apontado como gerente de tráfico ali na localidade e também o braço direito dele. Agora, as imagens feitas por Gelson Domingos provavelmente deverão ser analisadas pela Delegacia de Homicídios da Barra da Tijuca na tentativa de identificar esses criminosos que acabaram acertando o cinegrafista.